A Brace o Brasil é uma campanha que convida você a construir um Brasil melhor. A Brasil Fondex apresenta diversos projetos sociais espalhados pelo nosso Brasil e você escolhe um para ajudar. Dia 27 de setembro é o lançamento da nossa campanha. Projetos que podem mudar comunidades, como a construção de escolas e creches em regiões onde não existem, ensino da música, prática do esporte e acesso à saúde onde não tem. 100% dos recursos serão destinados para os projetos escolhidos. A Brace o Brasil, você também.